Encerramos agora à tarde, na Embaixada de Portugal, o Fórum Internacional de Entidades e Conselhos. Foi uma experiência importante para todos nós, eu creio, de compartilhar as experiências, as realidades dos países da América Latina, da África, os países de língua portuguesa e as instituições do Brasil que lidam com arquitetura e urbanismo. Há muito a aprender, há trocas importantes, no modo de entender do Instituto de Arquitetos do Brasil, a carta resultante desse encontro, embora diga respeito apenas à interlocução, ao intercâmbio entre as entidades, entre os países, ela precisa cada vez aprofundar mais os problemas mais importantes que a arquitetura e o urbanismo e, por consequência, o nosso ofício de arquitetas e urbanistas, precisa enfrentar. E são as questões da pobreza, essa pobreza que resiste a qualquer trato, as questões da degradação ambiental, todas essas questões que esses países que aqui estiveram compartilham. Trata-se de a gente descobrir aquilo que nos une, quais são as nossas lutas comuns, respeitando as diferenças e a diversidade, que, aliás, foi um dos aspectos mais interessantes desse encontro. Obrigado.